Olá gente, boa tarde. Hoje vamos rever as obras da ponte do rio Curumataú, também vendo o trecho da estrada, ver como é que está. Estou aqui no trecho da junção da rua Presente de Rupessoa com a PP103. Bom, vamos iniciar daqui, nos acompanhe até lá. Muito bem. Olá gente, muito bem-vindo ao nosso canal, a mais um vídeo, o canal aleatório. Esse é o seu canal, o nosso canal, tá aí o Riacho da Serra descendo água. Saímos logo após uma chuva, foro em média, uma hora e meia de chuva, uma chuva bem intensa, saída do calçamento. Vamos ver como está o andamento das obras da PP103, assim como a construção da ponte, né, que faz parte também desse projeto. Nós enfrentamos alguns obstáculos aí na viagem, foram muitos regos, lama, pedras, entre outras coisas que aconteceu aí. Mas enfim, vamos em frente, vamos ver como está isso aí. Mais uma vez, no mês de dezembro eu fiz o vídeo, eu fiz o vídeo verificando como é que estava o andamento das obras. Se você quiser acompanhar esse vídeo, está aqui no card, aqui em cima, pode clicar nesse izinho. Você pode esperar concluir esse vídeo ou assistir ele, depois volta pra esse. Você que está assistindo, deixa aquele like, curte o nosso vídeo, estará ajudando bastante. Se você quiser fazer uma pequena doação aí, esse QR Code aí, você pode ir prontas até a cidade de Dona Inês. Iniciando lá do Distrito de Tabuleiro, lembrando que vai ser feito também a outra parte que vai pegar da cidade de Dona Inês até o entrocamento da PB079, lá no Bilinguim, como é conhecido a região lá, que bela imagem essa da cidade da gente, está aí. Um baita rígula aí, uma rabinha, uma cratera aí no meio da pista, olha isso aí, barro, barreira, lama. Estamos chegando aí na junção da estrada que vai para o sítio Chano de Palhares. Essa região aí é conhecida como Chano de Brejinho. A implementação da pavimentação e restauração da rodovia PB103, que compreende os trechos de Dona Inês, Distrito de Tabuleiro e o entrocamento da PB079, aquilo que eu falei antes, que começa lá no Tabuleiro, vem até Dona Inês, esse é do zero, incluindo a ponte no rio Curumataú, e a reconstrução de Dona Inês a PB079, que é lá do Bilinguim, então, essa obra é executada pelo Departamento de Estradas e Rodagens da Paraíba, o DR. Tá aí, há uma placa de perigo. Que bela imagem, gente, olha isso. Muitas barreiras, isso para diminuir. Não tem como eliminar, mas tem como reduzir, mas tem como reduzir as curvas e alguns tupestres, né, como o pessoal diz aqui. Então, tá, aquelas partes mais íngreme, é feita essa parte aí. Parte aí. Mais uma placa de perigo. Olha que imagem bonita, gente. A natureza é incrível como a Caatinga tem esse poder de resiliência, né, logo após as chuvas, os barreiros, os pequenos reservatórios aí, já cheios, saturados. E os grandes reservatórios já tomando bastante água. É uma bênção, nessa época do ano, andar na zona rural, no Nordeste Brasileiro. Tá aí, vai ficar bem apertadinho, devido às construções, mais rego aí, lama. Isso aí já é no sítio Brejinho. Essa obra tem investimento superior a 24 milhões. Esse dinheiro é proveniente do Tesouro Estadual. A direita é uma UBS, Unidade de Saúde Básica da Família. Olha quanta lama aí. Mais uma placa de perigo. Uma pequena bueira. Serão beneficiados diretamente quase 40 mil pessoas. Umas anilhas aí. Provavelmente será para uma bueira, que é logo mais abaixo. E ainda não tá pronta. Olha a cratera. Gente, eu não compro. Aí eu ia caindo, gente. Nós íamos caindo. Eita! Olha o bueiro de fumaça desse carro. Ele está contribuindo para a intensificação do efeito estufa. Olha aí, a bueira aí que eu falei, gente. Aí, ó. Se formou já a lagoa aí. Foi feita a terraplanagem. Eu acredito eu que essas anilhas serão instaladas aí para fazer essa bueira. Olha que bela imagem. Já bem mais... Mais uma lagoa. Devido às obras da pista, né? Até o cãozinho estava olhando aí. Aquilo é um riacho com água. Esse riacho aí, ele é conhecido como riacho da vaca morta. Ele é bastante conhecido na região aqui de Dona Inês. A região em circo vizinho, né? Riacho da vaca morta. Está com bastante água aí. Já estamos próximo aí a... A ponte, né? Que é o nosso foco principal. Vê a que pé anda a ponte. Já está tudo... Pelo jeito, já está igual. Já está tudo igual aí. Já dá para passar direto aí, ó. Já tem água passando por baixo dela. Aí, a nossa ponte do rio Curi-Mataô. Já estamos em cima dela e já está passando água. Segundo, esse morador aí fazia oito anos que não passava água por baixo. Que não passava água aí no rio. Por baixo da ponte não. Não existia a ponte, né? Era... Faz quantos anos que ele não botou a água, mas é? Oito. Água por baixo do ano. E nós verificamos... Essa água é a devida do... De uma fluente aí do rio... O Riacho do Teju. Logo depois, quando saímos daí, nós fomos... Verificar e realmente era do Riacho do Teju. Olha isso. Ele diz água aí próximo, logo mais acima. Muito boa, muito bom mesmo. Estamos em cima da ponte do rio Curi-Mataô. Tem bastante gente filmando na hora, a lateral aí. Por dentro. No final do vídeo aí, eu vou estar mostrando a vocês. Aonde o Riacho do Teju está desaguando no rio Curi-Mataôe. É logo mais acima. E você que está assistindo esse vídeo, quiser dar uma força. Dá aquele joinha aí abaixo do vídeo aí, ó. Dá aquele joinha. Estará ajudando demais o nosso canal, gente. Estará contribuindo para que nós continuamos levando mais conteúdo a vocês, gente. Comenta, compartilha e se inscreve no canal. Se inscreve no canal que estará ajudando mais. É de graça estar ajudando o outro lado. Muito bonito, gente. Aí, olha isso. Aí, o canteiro de obras, aí, onde eles deixam as marcas, sei lá no Marí, do lado da ponte aí. Aí, o Riacho que eu falei, Riacho do Teju. Essa água que estava passando lá. Aqui, no rio Curi-Mataôe. Esse riacho que vem do sítio Cozinha, sítio Miguel e parte do sítio Zé Paz. Estamos passando uma olhada ao rio Curi-Mataôe.